Olá, meus queridos alunos de maternal, vamos lá para mais um dia de aula, vamos lá, juntas as mãozinhas para a gente fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Olá, coleguinha, como vai? Legal. Olá, coleguinha, como vai? Legal. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Legal. Tia Yuri. Olá, tia Yuri, como vai? Legal. Olá, tia Yuri, como vai? Legal. Eu vi o sapopô na beirada do rio, frio, rio, de camisa verde, de atremer de frio, frio, frio. A mulher do sapopô foi quem me falou, ô, ô, que o marido dela lá era professor, sou, sou. Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de alegria. Que bom estar com você aqui de volta. Vamos agora para a nossa chamadinha. Vamos lá. Quem está assistindo a minha aula? Juan Vitor, está assistindo a aula? Isabela, Julia Sofia Alves, Marina Miranda, João Pedro, Liz Victoria, Maria Liz, Marina Rangel, Heitor Santos, Davi Lucas, João Guilherme de Farias, Lara Beatriz, Turma da Manhã essa, tá? Sara Pacheco, e Mirela Valentina, e Ana Sofia. Essa é a minha turminha da manhã, maternal matutino. Depois aqui vai fazer a chamadinha com maternal vespertino, tá certo? Olha só, vamos ouvir uma música, que hoje nós vamos estudar os números. Olha quantos números tem aqui, ó. Muitos números, não é? Vamos contar com a anterior, está um pouquinho longe, para que dê para ver todos os números, tá bom? Vamos lá. Um, aliás, zero, né? Zero, que não é nada, que não contabiliza, não é assim. O que é zero? É quando a gente não tem nada, não é? Um, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estes são os números que nós vamos estudar, vai contar, e vamos identificar o número de hoje, tá bom? Vamos lá? Vamos lá para a chamadinha da turma da tarde. Eric Miguel, Murilo Gomes, Cecília Brito, Elisa, Cecília Almeida, Cecília Melo, Pedro Nivaldo, Guilherme Félix, Ana Sofia Mota. Todos estão aí assistindo a minha aula? Que bom! Olha só! A atividade de casa de hoje é sobre os números, não é? Mas a tia Yuri não vai pedir para vocês fazerem no livro, vocês vão fazer numa folhinha de papel, a mamãe vai fazer, preparar para vocês, uma folhinha de papel com os números. Um, dois, três, três, tá? Primeiro a mamãe vai escrever todos os números, como está aqui, olha só, como está aqui, todos os números numa folha, tá? E vai pedir para você identificar, qual é o número um? É esse? Não, esse é o zero, não é? Número um é esse? Isso, vocês vão circular o número um, tá? Número dois e o número três, a tia quer que você circule, o número um, o número dois, o número três. Mamãe, para dificultar um pouquinho, você pode fazer misturado, não precisa ser nessa ordem, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Você pode fazer ele misturado e pedir para que ele identifique circulando ou apontando, tá bom? Então, a tia quer que vocês identifiquem o número um, o número dois e o número três. E depois a mamãe vai fazer uma folhinha, os pontinhos do número um, número dois e número três. Vocês vão cobrir, tá? Tem que cobrir na posição certa. Número um, olha só, número um, é porque não dá pra ver, mas vocês cobrem de baixo para cima, sobe e desce, olha só, de baixo para cima e desce, tá? Número dois, começa de cima para baixo, tá bom? De cima para baixo. Número três, também de cima para baixo. e depois vocês vão fazer sozinho nas linhas aqui, ó, sobe e desce, número um, número dois, de cima para baixo e vira, volta. E o número três, do mesmo jeito, tá? Vocês podem estar repetindo várias e várias vezes, tá bom, mamãe? Então, ajuda aí o seu filho em casa e esta é a nossa tarefa de casa, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Boves 1 Mariana Conta 1 Mariana Conta 1 É 1 É 1 Ana, Viva Mariana Viva Mariana Mariana Conta 2 Mariana Conta 2 É 1 É 2 Ana, Viva Mariana Viva Mariana Mariana Conta 3 Mariana Conta 3 É 1 É 2 É 3 Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis, Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove